E no vídeo de agora deixa eu trazer pra vocês o seguinte, os vascaínos desde quando a 777 assumiu o Vasco, a SAF, falaram que o respeito voltou, que o Vasco ia ganhar tudo e etc e tal, mas esse respeito nunca mais voltou, cara. O que o pessoal lá da Placar TV fizeram com o Vasco, Sormane, Bernardo, Flavinho, Fasincane e companhia, o que esses caras fizeram com o Vasco? Enalteceram, lógico, o nosso Flamengo, falaram do nosso Flamengo, que vai ser esse Flamengo de Nova Iguaçu, criticaram, meteram a porrada no Fluminense, esse chororô do Diniz, mas o que eles fizeram com o Vasco, meus irmãos, vocês vão dar muitas gargalhadas. Então já fica aqui comigo, porque o corte está sensacional, fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também, então vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo pra geral. E também ativa o sininho das notificações. Bom, meus amigos, créditos, imagens, direitos autorais deste corte que eu vou trazer pra vocês agora, agora é lá da Placar TV. O pessoal, velho, falando lá do que foi essas duas semifinais entre Flamengo e Fluminense e Vasco e Nova Iguaçu. Falaram da final que vai acontecer contra o Nova Iguaçu, do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Falaram sobre o Vasco, falaram sobre o Fluminense, sobre o próprio Nova Iguaçu, mas, velho, o que eles fizeram com o Vasquinho, o que o, cara, o Sormani, esse Sormani é filha da mãe, o que o Sormani fez, velho, fez o pessoal lá, os colegas dele de bancada fazer contra o Vasco, é inacreditável, vocês vão conferir agora, se liga só. É, cara, o Vasco fez investimento, você olha a escalação do Vasco da Gama, você vê um time bem razoável ali, de razoável pra bom, tá? É um time pior do que o do Botafogo? Não é. Não é pior do que o do Nova Iguaçu, né? Não é pior do que o do Nova Iguaçu, boa, você matou a charada. Então, tem que olhar pro técnico e falar, peraí, meu amigo, tá acontecendo alguma coisa aqui, a hora é agora, vai ter tempo pra se preparar pro Campeonato Brasileiro, dá pra fazer mais uma pré-temporada, vamos trazer um técnico novo pra ontem, Sampaoli. É, o Sampaoli dirigiu o Flamengo lá, né? Seria interessante. Pode ser um ingrediente a mais pro Sampaoli entrar naquela vibe e falar, agora eu tenho que me provar, entendeu? Pode ser mais um ingrediente nessa história, né? Tudo bem, vão dirigir o grande rival do Flamengo e agora eu tenho que me provar no Brasil, né? Gosta do Rio de Janeiro, tal, aquela coisa toda. Fazer um, talvez, um reposicionamento de algumas ideias, né? É, e o Vasco não tem objetivos muito ambiciosos pra temporada. Deveria, Flavio. Mas não tem. Você tem que ser realista. Não tem porquê, aí é tostinho. Porque pro time que quase caiu... Não, o time que quase caiu, então estabelece-se um objetivo. Qual seria o objetivo do Vasco hoje? Realista. Chegar a final do Campeonato Cariú. Não, isso aí já era. Tô falando daqui pra frente, daqui a tua finona. Brigar por vaga na Libertadores. No Campeonato Brasileiro. Você acha que tem time pra isso? O time não errou, pelo contrário, o time é mal treinado. A equipe é ruim, mas jogadores são bons. Trabalho é ruim. Trabalho é horrível. Tem muitos jogadores bons ali, cara. Eu acho que, volto a dizer, a direção do Flamengo errou... Vasco. Perdão, do Vasco errou ao manter o Ramon Dias. Também acho. Também acho. Falei isso já há muito tempo. Ah, salvou a equipe. Tá bom, tá ótimo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Passar bem com o Ferrelete. Mas não evoluímos. Não tem evolução. O Piton jogaria em vários times da Série A. O João Vítor, o zagueiro, é bom. O Léo Jardim tá na Seleção Brasileira. Isso. O Piton é jogador de Seleção hoje pelo futebol que ele tá jogando. João Vítor, ótimo. É João Vítor. Eu falei o quê? Não. Você falou João Vítor. Nós falamos João Vítor. Eu acrescentei. Tem o Léo Pelé, que eu acho muito bom jogador. Muito bom jogador. O Fasengani, por exemplo... Você gosta do Medel. Ele gosta do Medel. Eu não gosto muito. Ele prefere o Medel. Pô, tem o Paier, pô. O Paier que tá jogando bem. O Vé, que faz gol. Tem o Watson, que veio... Acabou de chegar. Acabou de chegar no futebol europeu. O Flamengo... Perdão. O Vasco claramente precisa de um treinador. Tem um menino ao esforço, que era da Seleção Argentina, que jogou o Sub-20 aí bem no pré-olímpico. É a revelação do futebol argentino. O Santos na Copa Sul-Americana. Cara... O Galdames joga bem. O Galdames é fraco, mas tudo bem. Vai, é um jogador que chegou com o nome. O Galdames é o... É o quê? Segovinha. Não, eu não aposso. Segovinha, eu não falo. Meu Deus do céu. Mas assim, não é timbra. Pega a escalação do Novo Iguaçu. São quatro jogadores. O time ataca, cara. São quatro jogadores que atacam. É o Sambu. Pô, é Xandinho, Carlinhos, Bil, Iago, que é jogador do Fluminense até. Cara, não dá. Não dá. O técnico tem que olhar e falar, cara, eu quero sair daqui. Eu não consegui. O campeonato do Novo Iguaçu. Cal, Carlos Vitor. Ele tem que chegar e olhar. É demais o Novo Iguaçu ir para o final do campeonato. Cara, é uma cachumada. Há quanto tempo não acontecia isso? Somani, em 2005, o Volta Redonda foi para a final. Em 2006, o Madurena foi para a final contra o Botafogo. Madurena do Michael. Depois disso, não teve mais. Não que eu me lembre. Houve casos de pequenos chegarem entre os quatro. Aconteceu recentemente com o Volta Redonda, duas vezes, com a portuguesa da ilha. Mas chegar a decisão... A questão é que não foi um jogo ruim do Vasco. O Vasco teve 180 minutos para fazer um gol. No Novo Iguaçu ele não fez. Não, um gol não bastaria, né? Não, estou dizendo assim. Um gol e não tomaram. Ele passou dois jogos. Ele fez um gol. Ele fez um gol no primeiro. Ah, sim, verdade. O primeiro jogo foi um ano. Piton. De fazer... O Vasco sofreu com o Novo Iguaçu. Mas se o goleiro do Novo Iguaçu é bom, velho. É favorício. 38 anos. O Vasco teve 180 minutos para ganhar um gol. Fez uma defesaça. Ele teve 180 minutos para empatar e ganhar um jogo. E ele não conseguiu. Não foi uma eliminação casual. Não, gente. Essa coisa aí não é isso que você está dizendo, não, hein? O Vasco briga para não cair no brasileiro. Opina, Bernardo. Não foi isso que você falou? Não, eu falei que nessa situação... Hoje, chegando dessa forma... Então, tá, desculpa. É agora a banda. Mas o que você acha que o polêmio ia pensar em vez. Eu entendi que era Libertadores. Não, o que é sustentável. Por exemplo, se chegar para o Ramon Dias... Cara, olha só. Contra o... A gente está falando de jogos em casa. Porque esse jogo foi em casa ontem. Mas todos os jogos foram em casa. Claro, cara. E o jogo contra o Agua Santa, em casa. Como é que um time faz 2x0 e toma um empate? E toma virada para 3x2. E fez um empate ali na bacia das almas para o 3x3 e vai jogar nos pênaltis. Cara, a gente está falando do Agua Santa é um time de Série D, né? Que não se classificou em São Paulo para a fase de mata-mata. Nova Iguaçu, cara. É um time de Série D. O Vasco está tendo dificuldade contra esses caras. Então, é preciso entender que não dá. Sem falar, peraí. Eu passei com as calças de a mão pelo Agua Santa. Fiquei pelo meio do caminho com o Nova Iguaçu. Não é que foi o Flamengo. Não é que foi o Fluminense. Não é que foi o Botafogo. E a montagem da equipe, né? Enfim, você pega um time que o centro das atenções do capitão é o Medel. Com todo o respeito, não dá. Não dá. Um time que tem o Medel como capitão, ele não vai acontecer. Porque é um jogador que todo jogo ou ele toma um cartão ou ele é expulso. E ele abre um leque de opções para qualquer adversário jogar nas costas dele, como ontem o Nova Iguaçu atacava nas costas dele. Porque ele não é nem terceiro zagueiro, nem volante. Não é nada. Ele é muito barulho. Ele fica ali. Ele fica ali. Solto. E quase apanhou do Neilton. Isso. Que falou que ia lá na casa dele. Ele fica solto no jogo. Nada. Ele não serve... Samu. A função dele é... A música do Samu, você não ouviu? Não ouvi. Ah, você está brincando. A música do Samu, vocês não ouviram? Não. Eu não ouvi. Não? Não. Ah, pelo amor de Deus. Tem palavrão? Tem, óbvio. E sem contar o seguinte. O melhor jogador da equipe, o melhor jogador da equipe, que é o Payet, o cara joga aberto para o lado esquerdo, isolado de qualquer parte do campo em que ele tem que justamente ser o referencial. O calor se negaleia. Não, o calor vai lá para a ponta. Como você vai lá para a ponta? Chama o Samu. O cara do Samu. Chama o Samu. Desde 97, o Vasco. É isso aí. É isso aí? É muito engraçado. Torcida do Nova Iguaçu cantando isso ontem no Maracanã. Você não viu? É incrível. Chama o Samu. Chama o Samu. Desde 97, o Vasco só toma. Para, para. Então assim, gente... O Vasco da Gama tinha tudo para montar um esqueminha básico de jogo. Básico, sem inventar. Eu vou torcer muito para o Nova Iguaçu ser campeão. Não, o que é isso? É difícil. Não, esquece. Não tem a menor chance. O Flamengo jogou essa bolinha que jogou com o Fluminense, mas... É isso, você tem que levar para o primeiro jogo. Flamengo não tomou gol no campeonato. Tomou um gol no campeonato. A bolinha quem está jogando é o Fluminense. E o senhor Diniz, em entrevista coletiva, passou uma das maiores vergonhas. Foi uma entrevista ridícula, apatetada, de um treinador que está jogando na imprensa a culpa do time ruim que ele está montando. Que ele está arrebentando. Que agora a culpa são dos blogueiros que não torcem para o Fluminense. Que agora a moda é assim. Se você critica o cara, não, você não é torcedor do clube. Não, o cara é. O cara tem o direito de criticar. Ele está fazendo um monte de bobagem na equipe. Colocou o Marquinhos para ser lateral, que é atacante. Arrebentou com a equipe. O Flamengo só não se cresceu em cima do Marquinhos mais porque ficou com 2x0 nas costas. Estava tudo bem. Entendeu? Ah, não. Porque agora a muleta de vocês é falar que o Gâncio e o Renato Augusto não podem jogar do... E não podem mesmo. Não dá. O time é lento. O time fica previsível. Não tem como. E saiu atacando a torto e a rodo. Que vocês... É idiota. Ele falou assim, é idiota quem fica achando que o Gâncio e o Renato Augusto não podem jogar do... Você me desculpa, Fernando Diniz. Chamou de idiota. Eu acho que idiota, nesse caso, é quem fica limitando os seus erros e apontando aos outros, né? O Gâncio e o Renato Augusto podem jogar juntos? Não. Chamou de idiota. Sim. Então, tá bom. É contigo mesmo. Eu posso ser um idiota com gosto em relação a isso. Mas, pelo menos, eu não estou a três em classe que tem que perder. Mas eu sou o Fernando Diniz. Pergunta para ele, esse Cânio. Ô, Sr. Mano, pergunta para ele, Sr. Gâncio. O Gâncio e o Renato Augusto podem jogar juntos? Não. Idiota. São idiotas. Muito obrigado. E a pergunta da repórter, ou do repórter, não me lembro, para o André depois do jogo. Escuta, o Fluminense ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana, fez um bom Campeonato Brasileiro, mas, caramba, não vence a 13 clássicos, não é? 13 clássicos. 13 clássicos. O André respondeu, escuta, vocês precisam entender o seguinte, o Fluminense ganhou a Libertadores, ganhou a Recopa Sul-Americana, mas eu falei isso. Eu acabei de falar. Eu acabei de falar. O que está acontecendo? E outra, são 13 clássicos. Ele falando assim, vocês têm que enaltecer o Fluminense. E assim, são 13 clássicos que em pelo menos 10, 10, o Fluminense foi pior com o adversário. E realmente não mereceu ganhar. O Fluminense não tem apresentado nada, nada esse ano. O Vasco com o desfalque, absolutamente nada. Então assim, o Diniz tem que olhar. E outra coisa, ele se pegou na mesma, são os mesmos que no ano passado falavam que o Marcelo e o Felipe Melo não podem jogar junto. Mas justamente quando o Marcelo e o Felipe Melo saíram da equipe, melhoravam o time do do Botafogo, do Fluminense. Chama, Samu. Desde 97 o Vasco tomar. E o Paie, e o Paie da U. Cara, essa música, para quem não sabe, porque 97, 98 o Vasco ganhou em Libertadores. Não faz muito sentido. Desde 97 o Vasco, mas é uma, essa música, na verdade, é uma música do Vitória para o Bahia, né? Que eles têm essa, viralizou um torcedor do Vitória puxando a galera sozinho, puxou a arquibancada, puxou ali a torcida do Vitória, né? Com essa música que não é para o Vasco, é para o Bahia esta música. Mas o pessoal do Novo Iguaçu viralizou essa música transformando para o Vasco, cara. Ficou sensacional, ficou incrível. Cara, isso que é legal da torcida, velho. A torcida mesmo, raiz, sabe? Aquela, porra, é tudo zoação, é brincadeira. Muita gente leva para o lado pessoal, mas é brincadeira, é zoação. Sempre foi assim no futebol e sempre vai ser. Chega de mimimi e essa zoação é válida, sabe? Sem preconceito, lógico, sem violência. De resto, é tudo zoação, é tudo brincadeira. Faz parte do futebol, faz parte da arquibancada, da torcida, esse canto. E, cara, os caras, o pessoal aqui lembrou da música do Segovinha, né? E o Sormani. Cara, tu não ouviu, Bernardo. Não ouviu o Chama Samu? Foi lá, o Flavio foi lá, pegou o celular, puxou a música e os caras cantaram. Sensacional. Eles falaram e, pô, eu vou torcer, eu não sei quem falou, acho que foi o Facicane, eu vou torcer para o Nova Iguaçu ser campeão. Pô, tá de brincadeira. Lógico, cada jogo é um jogo, o jogo é jogado, o Lambaria é pescado, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, com o futebol que o Flamengo está jogando, é muito difícil o Nova Iguaçu surpreender o Flamengo. Ah, mas Almeida, o Flamengo este ano só tomou um gol, inclusive foi do Nova Iguaçu. Pois é, mas não foi o Flamengo do Tite, foi o Flamengo, é o time C do Flamengo, o time 3 do Mengão. O Flamengo, quando tomou esse gol, que se não me engano foi empate essa partida, foi com o Tite, com o time titular, estava nos Estados Unidos, em Orlando, né? Então, cara, vai ser muito difícil para o Nova Iguaçu, creio eu que o Flamengo vai conseguir esse título do Campeonato Carioca. E vocês estão confiantes? Então já comenta aí embaixo, deixa a opinião de vocês para o que foi mais este vídeo aqui do canal Almeida Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!